...biométrico no terminal. A presidência suspende a reunião por alguns minutos. Legenda por Sônia Ruberti ...da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Do senhor Júnior Sebastião da Silva de Oliveira, enviado por meio do falho com as comissões, solicitando que essa comissão convoque a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, bem como o presidente do IPSEG, para prestar esclarecimento sobre o atraso no pagamento dos beneficiários dos servidores falecidos do grupo Seguro Pecúlio. Do senhor Silas Brasileiro, presidente executivo do Conselho Nacional do Café, agradecendo o convite para participar da audiência pública dessa comissão, ocorrida em Varginha, no dia 16 de maio de 2024, cuja finalidade foi debater a situação do trabalho análogo à escravidão no município de Varginha e região, e justificando a ausência nesse evento. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.462, de 2022, turno único. Declara de utilidade pública o projeto social Ninguém Cresce Só, com sede no município de Montes Claros. De autoria do deputado Gil Pereira. De relatoria do deputado delegado Cristiano Xavier. Situação, parecer pela aprovação com a emenda nº 1. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Como vota o deputado Ulisses? Sim, presidente. Como vota o deputado grego? Sim, presidente. Deputada Ana Paula, vota sim. Aprovado o projeto. Emenda nº 1. Em votação. Como vota o deputado Ulisses? Sim, presidente. Como vota o deputado grego? Sim, presidente. Deputada Ana Paula, vota sim. 3 votos sim. Aprovado o projeto de lei nº 3.462, de 2022. Projeto de lei nº 575, de 2023, em turno único. Altera a lei nº 20.454, de 23 de novembro de 2012, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Boa Vista, com sede no município de Barbacena. De autoria do deputado Dorgal Andrada. Situação. Aparecer pela aprovação na forma do substitutivo nº 1. Relatoria, deputado, delegado Cristiano Xavier. Em discussão, projeto. Encerra essa discussão. Em votação, o substitutivo nº 1. Como vota o deputado Ulisses? Sim, presidente. Deputado grego? Sim, presidente. Deputada Ana Paula, sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 867, de 2023, em turno único. Declara de utilidade pública o Lions Cub. Concede no município de Nova Serrana. De autoria do deputado Fábio Avelar. Situação. Aparecer pela aprovação com a emenda nº 1. Relatoria, deputado Celinho Citrocel. Em discussão, projeto. Encerra essa discussão. Em votação. Como vota o deputado Ulisses? Sim. Deputado grego? Sim, presidente. Deputada Ana Paula, vota sim. Emenda nº 1. Como vota o deputado Ulisses? Sim. Deputado grego? Sim. Deputada Ana Paula, também vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 867, de 2023. Projeto de lei nº 1062, de 2023, em turno único. Declaro de utilidade pública o projeto Meninos de Ouro, concede no município de Nova Serrana. De autoria do deputado Fábio Avelar. Aparecer pela aprovação com a emenda nº 1. Relatoria, deputado Celinho Citrocel. Em discussão, o projeto. Encerra essa discussão. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Sim. Deputado grego? Sim, presidente. Deputada Ana Paula, vota sim. Aprovado o projeto. Emenda nº 1. Como vota o deputado grego? Sim. Deputado Ulisses? Sim. Deputada Ana Paula, vota sim. Aprovado o projeto nº 1062, de 2023. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de vários deputados, indagos. Deputados, se posso fazer a leitura em bloco? Para aprovação. Por favor. Requerimento de nº 8.612, de 2024. De autoria do deputado Celín, Citroxel e Betão. Requer seja realizada visita a todas as dependências da cidade administrativa, incluindo aquelas dos prédios Alterosa, Auditório de Atacar, Centro de Convivência, Gerais, Minas e Tiradentes, no município de Belo Horizonte, para, acompanhada de convidados, verificar em bloco a situação estrutural das edificações e condições de segurança e saúde no ambiente de trabalho dos servidores estaduais e demais trabalhadores terceirizados. Requerimento de nº 8.618, de 2024. De autoria do deputado Betão, deputado Celín, Citroxel. Requer seja encaminhada ao secretário de governo de Belo Horizonte, pedido de informações sobre as medidas adotadas para garantir as condições de saúde e segurança dos servidores públicos e trabalhadores terceirizados que prestam serviço na cidade administrativa diante das notícias acerca dos elevadores e edificações na cidade administrativa. Requerimento de nº 8.619, de 2024. De autoria do Betão e deputado Celín, Citroxel. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de governo, Segov, Providências para que seja enviado a esta comissão cópia da perícia realizada nos elevadores sociais e privativos dos prédios Minas e Gerais, concluído no dia 9 de maio do ano corrente. Requerimento de nº 8.620, de 2024. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de governo, pedido de informações sobre quais e quantas foram as manutenções realizadas nos elevadores da cidade administrativa no período de 2019 a 2023. Autoria do Betão e deputado Celín. Requerimento de nº 8.713, de 2024. Requer seja encaminhado ao governo do Estado de Minas Gerais e ao secretário de governo, pedido de informação sobre os termos de compromisso emitidos pelo governo de Minas Gerais nesta terça-feira, dia 14 de maio, que repassa a garantia da segurança aos trabalhadores e suas respectivas chefias, caso forem presencialmente à sede administrativa de Minas Gerais. Requer ainda seja comprovado e destacado no referido termo de responsabilidade a garantia de normas, como os códigos específicos da segurança no trabalho e o cumprimento das leis regulamentares, dos decretos e normas emitidas pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Consolidação da CLT. Requerimento de nº 8.720, de 2024. De autoria do deputado Betão. Requer seja formulado voto de congratulação com Renata Aline Guimarães Oliveira, fundadora e vice-presidente da Associação Tereza de Benguela, pelos trabalhos realizados na luta por direitos de faxineiras e diaristas na região metropolitana de Belo Horizonte. Requerimento 8.806, de 2024. De autoria do deputado Betão. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providência para que seja retomado o trabalho do Comitê Estadual de Atenção ao Migrante Refugiado e à Pátrida, ao enfrentamento do tráfico de pessoas e à erradicação do trabalho escravo em Minas Gerais. Requerimento de nº 8.837, de 2024. De autoria do deputado Betão. Requer seja encaminhada ao gabinete do ministro Luiz Fux, do STF, pedido de providência para que seja dada a celeridade da tramitação do mandato de injunção nº 7.440, concluso ao relator desde 27 de setembro de 2023. Requerimento de nº 8.838, de 2024. De autoria do deputado Betão. Requer seja encaminhada ao Ministério do Trabalho e Emprego, pedido de providência para que se agende uma reunião da Secretaria de Inexpensão do Trabalho daquele Ministério com entidades sindicais e representantes dos movimentos sindicais para discutir a situação dos trabalhadores submetidos à condição de trabalho análogo à escravidão. Requerimento de nº 8.839, de 2024. De autoria do deputado Betão. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providência para a organização da estrutura de apoio de trabalhadores resgatados do trabalho análogo à escravidão no Estado, para garantir atendimento emergencial pós-resgates e acompanhamento contínuo e multiprofissional no sentido de assegurar os direitos desses trabalhadores. Requerimento de nº 8.840, de 2024. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providência para retomar os trabalhos do Comitê Estadual. Isso aqui está repetido, não? De atenção ao migrante, refugiado e apátrita. Requerimento de nº 8.841, de 2024. Requer seja encaminhado à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal e ao presidente do Senado, pedido de providência para dar celeridade à tramitação do Projeto de Lei nº 5.970, de 2019, que dispõe sobre a expropriação das propriedades rurais e urbanas onde se localiza a exploração do trabalho em condições análogas à escravidão, cuja última movimentação ocorreu em 19 de abril de 2023. Requerimento de nº 8.842, de 2024. Requer seja realizada audiência pública para debater e discutir a situação e as condições de trabalhadoras e trabalhadores da MGS, lotado nas escolas municipais de Belo Horizonte, bem como a natureza dos contratos firmados entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a MGS. Requerimento de Autoria da deputada Bela Gonçalves, nº 8.884, de 2024. Requer seja realizada audiência pública para debater a gestão democrática dos SUAS, a elaboração do plano de trabalho e a execução do orçamento do Fundo Estadual de Assistência Social. Em votação, os requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Com a aprovação do requerimento 8.612, de 2024, fica prejudicado o requerimento 8.718, de 2024, nos termos do artigo 173, inciso IV, combinado com o artigo 284, inciso I. suspenda a reunião por alguns minutos. Requerimento de comissão nº 8.812, barra 2024, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira e da deputada Bela Gonçalves. As deputadas requerem que sejam encaminhadas à Secretaria Municipal de Assistência Social, à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e à 17ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, o link da gravação e as notas taquigráficas da 8ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a importância e a necessidade de assegurar as nomeações dos assistentes sociais classificados no concurso público da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte, edital 2, barra 2022, em observância à NOB, barra RH, que prevê que profissionais de assistência social sejam servidores efetivos para conhecimento. Requerimento de comissão nº 8.813, barra 2024, de autorias das deputadas Ana Paula Siqueira e deputada Bela Gonçalves, que requerem que sejam encaminhadas ao secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão em Belo Horizonte, pedindo informações sobre os resultados do estudo realizado pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas em 2022, sobre o dimensionamento da força de trabalho na área de assistência social, informando qual a demanda real por profissionais de assistência social em vista das necessidades do município. A devolutiva sobre esse estudo estava prevista para janeiro de 2023. No entanto, os resultados ainda não foram divulgados. Requerimento de comissão nº 8.814, barra 2024, de autoria das deputadas Ana Paula Siqueira e Bela Gonçalves, que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania em Belo Horizonte, pedido de informações para informar a quantidade de famílias referenciadas pelo CRAS e pelo CREES por território no município de Belo Horizonte. requer ainda que esse quantitativo seja atualizado de acordo com a realidade do município, uma vez que o estudo, definição de território de proteção sócio-assistencial do município de Belo Horizonte é de 2018. Requerimento de comissão nº 8.815, barra 2024, de autoria das deputadas Ana Paula Siqueira e deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania em Belo Horizonte, pedido de providências para convocação imediata dos assistentes sociais classificados no concurso público, edital nº 02, barra 2022, para o cargo de analista de políticas públicas. requerimento de comissão nº 8.816, barra 2024, de autoria das deputadas Ana Paula Siqueira e deputada Bela Gonçalves, para que seja encaminhada ao Secretário Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o número de candidatos aprovados e convocados por cotas em cada cargo do concurso público, edital nº 02, barra 2022, para analista de políticas públicas. requerimento de comissão nº 8.817, barra 2024, de autoria das deputadas Bela Gonçalves e deputada Ana Paula Siqueira, que seja encaminhada ao Secretário Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania em Belo Horizonte, pedido de informações sobre os critérios adotados para a nomeação para o cargo de analista de políticas públicas, especificando se está sendo considerada a necessidade de vaga de todas as subsecretarias da secretaria, se os critérios para convocação estão em conformidade com a norma operacional básica de recursos humanos, dos SUAS, aprovada pela Resolução nº 269, de 13 de 12 de 2006, do Conselho Nacional de Assistente Social, que prevê a composição das equipes com cargos específicos para assistentes sociais. Quais os critérios para a convocação de 70 psicólogos e apenas 39 assistentes sociais, uma vez que o Decreto Municipal nº 17.970, de 19 de 5 de 2022, prevê 333 cargos a serem ocupados por profissionais de psicologia e 416 de serviço social? E qual a previsão de os profissionais contratados via processo seletivo simplificado serem distribuídos pelos classificados no concurso público da secretaria, edital nº 02, barra 2022? Requerimento de comissão nº 8.818, barra 2024, de autorias das deputadas Ana Paula Siqueira e deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhado ao secretário municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o quadro de profissionais de assistência social da Prefeitura de Belo Horizonte, especificando a quantidade de cargos de analistas de políticas públicas estão ocupados por profissionais de assistência social, discriminando-os por profissionais efetivos e contratados. Quantos profissionais de assistência social estão previstos para ocupar os 288 cargos de analistas de políticas públicas, atualmente em vacância na Prefeitura de Belo Horizonte, considerando que, do total de 1.043 cargos, 755 estão ocupados, segundo informações do Ofício do Gabinete 061-2024, e o número de cargos vagos e o quantitativo de profissionais que foram exonerados ou aposentados desde 2018. Requerimento de comissão nº 8.877-2024, de autoria dos deputados Betão e deputada Ana Paula Siqueira, que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Rita de Cássia Calazans, liderança política dos movimentos sociais e sindicais, em razão da sua atuação na garantia dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, de tal modo que seu legado continuará inspirando a luta por justiça e igualdade. Requerimento de comissão nº 8.891-2024, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei nº 2.314-2024, que institui o dia estadual do Conselheiro de Direitos e de Políticas Públicas. Em votação, os requerimentos. Cada um, por sua vez. As deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devou a presidência à deputada Ana Paula. Em votação, requerimento de autoria das deputadas Bela Gonçalves, deputada Lohana, deputada Macaé, deputada doutor Jean Feire, que requer que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos trabalhadores da associação do BDMG Cultural, considerando a iminente dissolução da entidade. Em votação e requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da deputada Bela Gonçalves, a deputada Ione Pinheiro. Agradeço toda a equipe técnica aqui presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Boa. Boa.